Olá, bom dia! Ministro da Casa Civil nomeia Geraldo Alckmin e oficializa início da transição de governo. Anatel aprova código 0304 para identificação de chamadas de cobrança. Foi dada a largada para os Jogos Escolares Brasileiros. Disputa conta com mais de 5 mil atletas. Sexta-feira, 4 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A equipe de transição do novo governo eleito já está em Brasília. E as primeiras reuniões para a troca de informações necessárias para o novo mandato presidencial já começaram. Vamos conversar ao vivo então com Glauco de Queiroz. Ele traz para a gente os detalhes sobre esse assunto. Glauco, bom dia! Bom dia, Renata, e bom dia a todos. A mudança de governo começou oficialmente nesta madrugada com a publicação no Diário Oficial da União de uma portaria que nomeou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para o cargo especial de coordenador da transição governamental. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição com 50 cargos. Nesta sexta-feira, integrantes dessa equipe de transição vão visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, onde eles vão começar a trabalhar já na próxima segunda-feira. Na terça-feira está previsto uma reunião para discutir o orçamento para o ano que vem. Mas, embora oficialmente a transição tenha começado nesta madrugada, como eu disse no início, já ontem aconteceram reuniões aqui em Brasília com a equipe do atual governo para a troca de informações, visando já a formação do governo do novo mandato presidencial. Vamos ver como foi na reportagem. O primeiro dia em Brasília da equipe que coordena a transição do novo governo começou com uma reunião no Senado para discutir o orçamento do ano que vem. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chefe dessa equipe e seus coordenados, se encontraram com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Na reunião, foi definida uma estratégia para atender as demandas sobre o orçamento de 2023. De comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. A ideia é fechar o texto da emenda constitucional até terça que vem, quando vai ocorrer um novo encontro. O objetivo é garantir o valor do programa de transferência de renda em 600 reais e garantir também a manutenção dos serviços públicos e obras públicas que não podem parar. À tarde, a equipe esteve aqui no Palácio do Planalto para entregar a documentação que formaliza o processo de transição. Os integrantes foram recebidos pelos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria-Geral, General Eduardo Ramos, além de assessores. A transição já começou, eles estão designando o Centro Cultural do Banco do Brasil e nós deveremos começar a partir de segunda-feira da próxima semana. Depois do encontro no Palácio do Planalto, a equipe do governo eleito foi até o Tribunal de Contas da União. O TCU criou um comitê para acompanhar a transição. Após a reunião, Alckmin falou sobre o encontro que teve nesta quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro. Reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro-general Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. E na manhã desta quinta-feira, membros do atual governo se reuniram com integrantes do tribunal. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia, foram recebidos pelos ministros Bruno Dantas e Antônio Anastasia. A transição do governo atual para o novo governo garante ao presidente eleito o direito de constituir uma equipe com 50 cargos especiais. Entre junho de 2021 e junho deste ano, os bancos tiveram um lucro no país de R$ 138 bilhões. Além de lucrativo, o sistema bancário também é seguro. É o que aponta o relatório de estabilidade financeira do Banco Central. As análises indicam que não há risco relevante para a estabilidade financeira do país. E a evolução do sistema financeiro nacional está em linha com o avanço do produto interno bruto. O documento do Banco Central também mostra que o sistema bancário brasileiro tem liquidez e condições de se adequar às mudanças de mercado. Os testes de estresse de capital continuam a demonstrar que o sistema bancário possui adequada resiliência. E o sistema financeiro mantém provisões apropriadas ao nível de perdas esperadas, capitalização e liquidez confortáveis. No período de 12 meses até junho de 2022, o lucro líquido dos bancos foi de R$ 138 bilhões, valor 5% superior ao registrado em 2021. O documento indica ainda que o crédito bancário no Brasil também segue em crescimento. O relatório de estabilidade financeira é uma publicação semestral que traz o panorama da evolução recente e as perspectivas para a estabilidade financeira no país. O relatório tem dois capítulos. Um que avalia os sistemas financeiros nacional e internacional. E o outro que trata de assuntos que podem ter reflexos sobre a estabilidade financeira no Brasil. Desde 2012 a gente faz essa pesquisa, nós estamos no nível mais alto de confiança na estabilidade do sistema financeiro. Praticamente boa parte dos agentes com muita confiança, ou confiança completa. A Anatel aprovou o prefixo de telefone 0304 para a identificação de ligações de empresas de cobrança. Vamos a São Paulo? Quem traz ao vivo as informações para a gente é o repórter Dimas Solti. Dimas, bom dia! Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, assim como a Anatel definiu o código 0303 para as ligações de telemarketing, ela definiu agora o código 0304 para as ligações de cobrança. A medida foi aprovada pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A decisão busca reduzir o volume de ligações para o cidadão, concentra tudo agora em um único número e também estabelece um limite de horário para essas ligações de cobrança. As empresas vão ter um tempo para se adaptarem às novas regras e a empresa que não migrar para esse novo código, o 0304, no prazo estabelecido, poderá ser multada. A resolução da Anatel deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. Renata. Obrigada pelas informações, Dimas. O Ministério da Saúde vai desenvolver uma plataforma que unifica as informações médicas dos brasileiros, tudo online. Os dados vão ser digitalizados e padronizados para facilitar atendimentos e humanizar os tratamentos. O programa foi batizado de E-SUS Linha da Vida. Informações sobre os nascidos vivos e sobre os óbitos ocorridos, registros de doenças endêmicas e pandêmicas, dados do SUS, do Sistema de Vigilância de Secretarias Estaduais e Municipais. A plataforma vai reunir, num único endereço, todo o histórico de saúde da população brasileira. Tudo em tempo real, num ambiente 100% online, ao alcance dos dedos. Um pacote de informações que está à altura do compromisso que nós temos com cada um dos 210 milhões de brasileiros. É um legado que a atual gestão deixa para o futuro da saúde pública. A plataforma está em construção e deve ficar pronta em três anos. O E-SUS Linha da Vida, que acompanha o indivíduo desde a sua concepção ao seu óbito, utiliza a base do E-SUS Notifica, ferramenta da Covid-19 que norteou as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia. Esse investimento que o Brasil tem feito, em estes anos que tem sido muito trabalho, vai ser e será de muito benefício para as nossas regiões das Américas. A implantação da nova ferramenta vai unir e padronizar informações. A ideia é possibilitar que o atendimento médico no SUS priorize o bem-estar do paciente e não apenas o tratamento da doença de forma isolada. A cada contato com o usuário do sistema de saúde, nós temos uma oportunidade de mudar a vida dessa pessoa, utilizando o sistema de informação. Nós estamos num novo momento da vigilância em saúde no Brasil. A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Brasileiros foi realizada ontem no Rio de Janeiro. Mais de 5 mil atletas participam da competição. Até o dia 14 de novembro, atletas de 12 a 14 anos de todo o país disputam 17 modalidades, como basquete, futsal e ginástica artística. O evento é realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Na abertura oficial dos Jogos Escolares Brasileiros, na Arena Juventude, no Complexo Esportivo de Deodoro, na Zona Norte do Rio, participaram o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, e da Educação, Vitor Godói. O esporte faz parte da formação do cidadão. E nós precisamos fortalecer a prática e o ensino do esporte na escola. Esporte como meio, como ferramenta de inclusão social. Inclusão que traz transformação na vida das crianças e adolescentes. Sol, calor, praias paradisíacas. São paisagens naturais que despertam nos turistas a vontade de viajar. E para a temporada de cruzeiros, que vai até maio de 2023, a expectativa é a melhor dos últimos 10 anos. Confira na reportagem de Gabriela Noronha. Em março deste ano, a professora Maria viajou pela primeira vez a bordo de um navio. Acompanhada do marido e do filho, ela participou de um cruzeiro que saiu da capital do Rio de Janeiro e navegou por quatro dias até desembarcar na cidade de Santos, em São Paulo. A experiência, ela garante, foi inesquecível. Parece que você está vivendo um sonho ali, né? É uma festa de quatro dias, uma festa que começa quando a gente chega e termina só quando desembarca. A gente fez um grupo e a gente está vendo, porque tem uma amiga nossa que tem uma empresa de turismo e ela vai organizar, a gente já está vendo os preços para o ano que vem. A próxima temporada de cruzeiros será a maior dos últimos 10 anos, injetando na economia brasileira cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais e gerando cerca de 44 mil empregos de forma direta e indireta, de acordo com o governo. Para quem pretende fazer esse tipo de viagem, antes de qualquer coisa, é importante conferir os requisitos para o seu destino. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou em reunião as normas que estarão em vigor no período. Para essa temporada, o passageiro tem que apresentar, no momento do check-in, apenas um desses documentos, ou a vacinação, ou o comprovante de vacinação das duas primeiras doses, ou o teste negativo de covid-19. O uso de máscara dentro do navio não é mais obrigatório, apenas se o passageiro for considerado um contato próximo de algum caso confirmado. Segundo a Anvisa, as embarcações e os viajantes continuam sujeitos às condições de isolamento e quarentena, a depender dos sintomas apresentados pelos infectados. Com a flexibilização das restrições, a expectativa é que o setor de turismo volte ao patamar pré-pandemia no Brasil. Somente de janeiro a agosto deste ano, o setor faturou mais de R$ 129 bilhões, representando um aumento de 33% frente a 2021, de acordo com o governo. Teremos a maior temporada de navios de cruzeiro dos últimos dez anos. Nós estamos trabalhando para que a gente possa ter, no nosso país, navios de cruzeiro o ano todo. A gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho